Eu sei de um nome que sara as tristezas Um nome sei, nome santo, eterno Um nome sei, que socorro fiel nos presta Quando envolvidos nos vemos pelo mar Eu sei de um nome que é maravilhoso Um nome sei, que expulsa toda dor Um nome sei, que responde quando eu oro E deu sua vida por mim com muito amor Sim, é Jesus, este nome incomparável Ele desceu, veio ao mundo me salvar Ele morreu perdoando os meus pecados Mas ressurgiu e em breve voltarão Amém 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 Obrigado.